E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou para mais um vídeo de Banana Eats E dessa vez eu estou gravando aqui um vídeo especial de Banana Eats Sim, falta tipo, só uns... Falta muito pouco level aqui para conseguir o level 16 e ir para o hard Então esse vídeo aqui ele vai ser meio que conseguindo o level hard E ao mesmo tempo testando o level hard Porque é provável que em duas partidas eu já consiga o total para o level hard, né? E... é, é isso Se você não conhece esse jogo aqui é o Banana Eats Então, é, eu já gravei um vídeo Talvez você tenha visto, se não tiver visto eu vou deixar na descrição Eu também vou deixar na descrição o jogo para vocês jogarem Porque eu estou fazendo isso em todos os meus vídeos que eu estou colocando De jogos aleatórios ou assim Mas é, esse jogo aqui ele é bem velhinho até, né? O vamos aqui é de 2019 Ele é baseado em Berna Mas é, é muito top esse jogo aqui Ele está atualizando recentemente E agora tem os placares aqui, ó Top E também lançou o evento de verão aqui nas balizas O nome não é baliza de verdade Deixa eu baixar um pouco o som aqui Porque o sol está muito alto Eu esqueci de falar, mas lançou as balizas Na verdade são beacons Na verdade era para ser mochilas Na tradução ficou balizas, não sei porquê Tá? Aqui nas mochilas, né? Lançou as de verão Tem essa boia rosa Boia roxa É isso daqui é o super O que? Mano, o que você está falando, mano? Lançou também essa de verão de 2020 Aqui que é a vermelha Tem essas três sorvete aí que eu também não consegui Duas de estrela E essa daqui que eu não sei porquê O que tem a ver fogo de arde físico verão, né? Podia ser de ano novo Mas é E pois é, né? Agora eu estou aqui no lobby E eu vou ficar esperando Vou tirar até o modo aqui Fora de casa, né? Que é Agora é só esperar a partida acabar Pera aí Eu posso entrar no jogo Tá, eu entrei no jogo aqui Eu não sei como que eu pude entrar no jogo Eu entrei e já morri Não sei porquê que eu pude entrar no jogo É Isso acontece quando a gente entra no servidor Mas Pelo que eu me lembro Não quando a gente está no modo fora de casa, né? Vamos lá Preciso completar uns puzzles, olha Tentar pelo menos uns 3 puzzles pra conseguir Ficar tendo moeda, né? Porque eu quero botar nas balizas de verão Porque elas vão sair Então vou pegar Daí não tem mais como De repente Um rolo Já fizeram Então lá embaixo Nossa, eu odeio quando o rolo fica lá embaixo desse mapa Porque É A gente tem que ficar andando Porque a maioria dos pedaços Tá no andar de Antes que o andar de baixo Nem é muito grande É pequenininho Poxa, já dá pra escapar? Eu não posso morrer Eu não posso Eu não posso morrer Aê 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 Eu acho que eu cheguei Será que eu cheguei? Será que eu cheguei? Meu Deus do céu Tá muito perto Pera aí Pera aí De cinco pões Três de nível Só três Só falta três De Três Só três aí eu tenho Essa belezura aqui Essa belezura de servidor próprio Pra ganhar mais moeda Pera aí Eu acho que dá Até pra ganhar mais moeda Dá É Eu tenho mais Eu sei se é Equipar aqui a minha Carinha lá Laranja Vou ser muito feliz Não tem Tô no centro No centro de impressão Banana Abaixo É Sei lá Uma coisa baseada No Aff Porque tem uma animatrônica Lá Eu lembro que eu queria Muito a banana Animatrônica Mas agora Eu não tô nem aí Pra banana animatrônica Mais E passou Eu Ah não Tá Agora eu vou ter que mostrar Minhas habilidades de banana Não está mó frio Mexendo aqui no teclado No frio Está mais frio Vamos lá Só tem que procurar Sopreviventes Tudo começa Quando você acha Alguém que fez um puzzle Oh Flague 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 Condoriano Condoriano Alguém que fez um puzzle Alguém que fez um puzzle Como? Condoriano Condoriano? É Que ty Quem está Vai para o Sago Para começar O jogo Não 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 De justo Desbloqueie O servidor Pro Não Não Acredito Não Não Acredito Eu consegui o servidor Pro, velho Eu tô muito feliz Faz muito tempo que eu queria o servidor Pro Nossa Meu Deus do céu, que felicidade, velho Ela tá com mais um Onde que foi essa? Onde que essa foi? Ah, mano, aquela lá era a minha maior isca, velho Não, eu não sou tão bom assim de banana Mas eu até que acho que eu sou bom Na verdade eu sou noob Pra falar a verdade Ah Ah Oxi, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, tá me tirando, velho Nossa, velho Eu sou muito ruim de banana Agora você vai ser excluído da humanidade Não vai ser excluído da banana Vai te contar que você vai virar bombado Isso Ah, entrou mais gente Não, 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 não Não, tem que chegar a tempo Não, 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 não É, eu cheguei A câmera tá muito ruim Isso Muito bem Muito bem Amiguinho Ah, se eu não deveria estar Mano Se fosse eu Eu já teria estar jogando Servidor Pro Prefiro ficar ganhando um monte de moeda Mano, eu pensei que não tinha mais tempo Mas agora só falta uma pessoa Eu acho que eu vou perder Peraí, peraí Eu vou chegar Não Perdi Mas agora eu vou pro server pro Peraí Grande fantasma Peraí, peraí Eu vou ver isso daqui 400 moedas Beleza Olha grande fantasma aqui, velho Tava querendo tanto essa armadilha aqui E agora bora, velho Como que eu entro no server pro Aqui, ó Teletransporte Banana Eats Pro Beleza Beleza Eu ganhei em bed Ganhei em bed Eu amo tanto bed Meu Deus, cara Eu amo ganhar em brema Modo normal Atrás Meu Deus do céu Nossa Meu Deus, eu amei Esse server pro Server pro Eu aspectei Tá Eu acho que eu não vou sobreviver nada no server pro Eu não sei Eu não sei E aqui eu tô bem embaixo No sobrevivente Só de 110 Tem uma pessoa que fez mais de mil E de pedras E três Nossa Tem um último lugar de rodadas O cara jogou mais Coedores comigo Nossa Nossa Aqui eu sou um noob, velho Eu sou muito Aqui eu Aqui eu não tô nem perto dos carinha E agora Eu vou dar Tá dando um tempo aí Eu vou esperar a partida Começar pra testar com vocês E agora a última coisa que eu vou falar é sobre isso daqui Servidor pro Servidor pro Mais moedas É duplo e rodadas a mais Agora Vamos lá Quando começar a partida eu volto aqui Aqui mano Voltei Agora eu estou aqui Servidor pro Essa coisa aí Que eu esqueci o nome É Vamos lá É Só se esconder né Será que a banana consegue me ver? Eu não conheço o server pro Então Eu não sei se ela pode me ver Eu acho que elas podem Eu não tenho certeza Se elas puderem ver Daí que eu tô ferrado de vez Nossa Qualquer barulho aqui mesmo Eu acho que as balinhas não Não Bolo Ah Pra mim tá normal Eu gosto muito Não Ai velho Eu tô muito ferrado Porque eu sou Comparado os carinhas Desse servidor aqui Eu não sou nada não Veio Ah Não O cara tá level 23 Mano Eu tô level 16 ainda Estou decepcionado Escola Desgruda 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 Ai não O cara tá Oxi Tá bom Bem complicado E complexo Aqui Eu fio E tudo aqui É difícil A banana mata Daquela distância Tinha escapado Da tubulação Tava dando Morri Nossa Se é assim Mano Vai ser Muito bom Pra mim Nossa Eu queria Ah Eu tô Sinto Nas ordens Aqui Desgruda Eu pensei Que a banana Mofada Era limitada Não Só a Mofada Do Twitter Tá Eu quero Muito Ser banana Pra ver Se é Hitbox É Isso Mesmo Que eu Vi Nossa Banana Aids Eu adoro Não Eu gosto Muito Do pulo Do banana Aids Que é De uma Dada Na animação Que eu esqueci Quando Banana Mona Era o mapa Mais Eu acho Que é o mapa Favorito Da comunidade Ele é Meu favorito Normalmente Era o Pop Center Mas agora Não Não O Pop Não O Pop Não O Pop É o pior O Pop Center Era o meu pior Não Era o meu favorito Nossa O que eu tô falando Banana Aids Beleza Eu quero ser Banana Não Não Eu fui Banana Ai Ai Que Banana É Nós Precisamos Completar Pelo menos 20 Ah Precisamos Completar Ajudar Pelo menos 21 Quebra-cabeça Veja Esse carinha aqui Tem cara de ser humilde Eu acho Não sei se foi ele Que me matou Na partida passada Derivaldo Quando eu percebi O que que tem lá fora Mano Tem ácido Na janela Não dá pra ver Que tem lá fora Mano Desse Ia ser muito Top Deia haver Todo Banana Aids Eu funciono Dentro de Tertaria Em tal lugar Já pensou Veio Mas olha aqui Os quadros Das bananas Aqui tá pronto Mano Mano Aqui no server pro Não dá pra achar Um pedaço de bolo Acho que já fizeram Acho que já fizeram O bolo Não vi direito Aqui lá Mano Eu vi Uns 3 meses Tentando conseguir Esse que lançou Tava tentando Ah Não mata Daquela distância Lá mano Deve ser mole Então a banana Tava lagada Não é possível Não é hack Nem exploit Porque É mano Pra quem que vai usar Exploit pra matar De longe E se for Eu não tô nem aí Mano Eu não Pro exploit Não 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 Solta Não Vou pro lado Errado Mas Eu coloquei O pedaço de bolo Bolo Pronto Tá As banana Adora focar em mim Elas adoram Elas me amam Ai não Para de me seguir Banana Beleza Eu vou escapar Primeiro escape Primeiro escape Primeiro escape Aí Sobrevivi Quanto XP Eu ganhei Só isso Esse daí É a quantidade de XP Que eu ganho 25 Mais Para jogar Esse daí É novo É novo Esse daí É novo 500 Falta Eu tenho bastante Para conseguir Nossa Vou abaixar isso Eu não consigo Aguentar Então Falta Bem pouco Para conseguir As balizas E Como eu não quero Que o vídeo Fique tão longo Porque Eu tenho que Ditar Ainda Que ainda É cedo Aqui onde É Brasil Brasil Então é isso Gente Por aí Vou colocar o modo Fora de casa Então Esse aqui Foi o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe seu feedback Nos comentários Também Ah E também Ai Coisinho de votação E também Dê suas ideias De jogo Para eu gravar Fala o conteúdo Que eu possa gravar De jogo Ai Que raiva Dessa votação De jogo É Mas Então é isso Gente Também estou explorando Mais o Roblox Como estou falando Em todos os vídeos Eu vou estar Além de explorando Eu vou estar trazendo Jogos novos Aqui também Eu também estou fazendo A série do Sans Lá Eu estou quase Conseguindo gravar O segundo episódio Só que eu não estou conseguindo ainda Porque Eu estou quase Só né E Também eu tenho que gravar Eu estou fazendo A série do BRRRP Não sei falar o nome Que eu vou estar Gravando também Também Eu vou estar Se der Eu vou estar postando A próxima cutscene Do capítulo 2 Lá E É isso Gente Aqui eu dei algumas informações Porque vai ter bastante Muitas Estão postando Recentemente Consegui Como estou de férias De escola Aqui Eu estou Mais tempo Para gravar E Já está quase acabando Nas férias Mas tem bastante vídeo Que eu já Já está pronto Para eu postar Então pode ficar tranquilo Que eu acho Que eu vou conseguir Manter uma boa rotina No canal E também Porque E também Porque agora Eu tenho mais tempo Eu estou com o horário Mais organizado Aqui em casa Então Vai dar mais tempo Para eu gravar E tal E tal Assim É isso Gente O que? O que? O que você está falando Man?